Meu amigo, estou ligando pra poder te convidar Hoje tem festa lá em casa, você tem que estar lá Minha esposa resolveu tudo na última hora E o pior disso tudo é que ela convidou minha sogra Minha sogra é encrenqueira, gosta de mandá-la em casa Mas quando passa uma festa, ela fica camarada Minha sogra está sozinha, quer arrumar um namorado Alô moçada, chega aí A minha sogra está aqui Está sozinha, bem arrumada A minha sogra quer um namorado Alô moçada, chega aí A minha sogra está aqui Está sozinha, bem arrumada Só sai de casa se for casada Hoje à noite eu vou sair, é do lucro Minha sogra vai pegar, nem que seja um viúvo Faço questão, eu vou dar um ajudinho Só assim ela vai embora e nos deixa aqui sozinho A minha sogra gosta de se divertir Quer levar a minha esposa, só que eu não posso ir Assim não dá, meus amigos me ajudem Vamos arrumar pra ela, nem que seja um viúvo Alô moçada, chega aí Alô moçada, chega aí Está sozinha, bem arrumada A minha sogra quer um namorado Alô moçada, chega aí A minha sogra está aqui Está sozinha, bem arrumada Só sai de casa Se for casada